Oi gente, tudo bem? Vocês já devem conhecer essa florzinha linda que é a 11 horas Eu amo elas, eu tenho várias cores E elas pegam de uma maneira muito fácil Tanto que essa daqui deve ter uns dois meses mais ou menos Só que eu coloquei alguns galinhos, uns 3, 4 galinhos nesse vasinho E olha como ela já tá florindo Ela já se alastrou, já tá bem viçosa Muito simples de se plantar Não dá nem pra acreditar que é tão fácil Hoje elas ainda não abrirem muito porque tá meio nubrado E elas gostam do sol É uma florzinha que gosta do sol Eu tô sem floreira hoje Mas eu improvisei uma pra fazer a minha mudinha Que eu ganhei uma nova cor Uma nova qualidade E eu vou tá fazendo a mudinha dela pra depois Eu futuramente tá passando pra um vaso Eu improvisei aqui com uma caixinha de leite Como vocês podem ver Eu cortei a lateral, uma das laterais Aqui tem os furinhos, ó Não sei se dá pra ver Mas eu fiz alguns furinhos aqui dentro E eu vou tá colocando aqui Um pedacinho de TNT, ó Um tecidinho Só pra não vazar a terra, gente Vou colocar aqui no fundo Ó E vou tá colocando a terra Isso aqui é terra vegetal Misturada com um pouco de terra preta Gente, elas são umas flores tão simples Mas ao mesmo tempo tão lindas E existem vários tipos de cor Por cores híbridas, né Que misturadas E a partir de um vasinho Que eu comprei uma vez Eu consegui multiplicar em vários vasos Em várias cores No próximo vídeo a gente pode tá mostrando aí Como fazer novas cores também Aqui é fácil, gente Muito fácil Aqui, ó Já coloquei a terra Na caixinha E a parte dos galinhos É só enfiar o galinho dentro da terra Aqui eu vou até quebrar ele Tá muito grande Olha Tirar aqui Tá colocando aqui Os galinhos, ó Olha a cor dela Ela tá meio murcha Que eu ganhei assim Mas ela é uma cor Acho que é um pink, né Um rosa escuro Muito bonita, olha Essa aqui eu ainda não tinha Eu tenho rosa Que é essa daqui Ó Mas vocês podem ver que é diferente Essa aqui é dobrada E essa aqui é a simples Essa aqui é uma aranjada com amarelo E tem outras cores também Que eu vou estar mostrando em outro vídeo Basicamente é só colocar aqui, ó Os galinhos E vocês vão ver Como logo Como que ela pega fácil Ela se multiplica muito fácil Essa parte aqui Que tá com um pouco de raiz Eu vou estar colocando em um vaso maior Eu não tô com ele aqui agora Eu ainda vou Vou ver Né Que eu vou conseguir um vaso maior Pra estar colocando ela Assim já com a raiz Aqui na caixinha Eu fiz um proviso com A caixinha de leite Vou estar enfiando Os galinhos aqui Daqui 20 dias Eu vou estar fazendo um outro vídeo Mostrando essa caixinha Como que ela vai estar Pra vocês verem como que ela se multiplica rápido E pega muito fácil Muito fácil mesmo Pode ver que aqui é só os galinhos Que eu coloquei na terra E essa é uma flor, gente Que gosta de sol Uma planta que gosta de sol Por isso que o nome dela é 11 horas Se o horário que estiver mais quente O sol começar a esquentar É a hora que ela mais floresce Em relação à irrigação dela Você não precisa se preocupar muito não É só molhar Umas duas vezes por semana Se estiver muito quente Mas não é uma planta que precisa Tá molhando todo dia Toda hora, não Ela é bem resistente ao calor Essa foi a dica de hoje, né Prantando a minha mudinha Gente, amei essa cor Não vejo a hora Ela tá cheia de flores Mas estaremos fazendo no próximo vídeo Mostrando como que vai ficar Essa da caixinha Essa muda maior aqui Eu vou tá colocando Num vaso maior também E a emoção E a emoção E a emoção Obrigado.